O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse nesta segunda-feira que é perturbador que o presidente sírio, Bashar al-Assad, tenha falhado reiteradas vezes em cumprir com suas promessas. Ban Ki-moon disse que conversou com o líder sírio por telefone e que ele tinha confirmado o fim das operações contra os manifestantes. Bashar al-Assad tem recebido inúmeros pedidos para colocar um fim no conflito. Espero, sinceramente, que ele aceite logo os apelos da comunidade internacional. A ONU acredita que mais de 2 mil civis morreram desde o início dos protestos em março.